Olá, nesse vídeo vamos estudar os segmentos hepáticos. A segmentação hepática foi proposta pelo cirurgião francês Claude Coenot. A proposta dele é a divisão funcional do fígado em oito segmentos que podem ser ressecados cirurgicamente. A segmentação é um princípio de construção do corpo humano onde um segmento acaba sendo independente dos demais por receber uma vascularização individualizada. Então, apesar do fígado ter grandes vasos que entram no seu parênquima e se distribuem pelo seu parênquima, no interior dessa divisão há a formação de oito segmentos independentes hepáticos. Para ter uma ideia contextual disso, nós podemos pensar assim, o fígado, que é uma glândula do corpo associada ao sistema digestório, ele anatomicamente, na parte anatômica, esse fígado é dividido em quatro lobos. O lobo hepático direito, vou abreviar aqui, o lobo hepático esquerdo, o lobo quadrado, que está próximo da vesícula biliar, e o lobo caudado, que fica próximo da veia cava inferior. Desses quatro lobos, o lobo direito e esquerdo, eles são visualizados tanto na face diafragmática, quanto na face visceral. Agora, os lobos quadrado e caudado, eu só consigo visualizá-los na face visceral do fígado. Agora, no quesito funcional, esse fígado é dividido funcionalmente em dois lobos. O lobo funcional direito e o lobo funcional esquerdo. E, por meio desses lobos, a divisão da vascularização e dos ductos pequenininhos biliares intrepáticos, eu vou formar os chamados oito segmentos. Então, vamos dar uma olhadinha nesse contexto. Essa aqui é uma vista num corte frontal, a margem inferior do fígado está sendo suspensa. Aqui eu vejo a face visceral desse fígado. E nessa face visceral, é possível perceber a chegada aqui de uma veia, que é a veia porta. Essa veia porta é formada pela junção de duas outras veias, geralmente da veia esplênica, que traz o sangue proveniente do baço e da veia, não exclusivamente, e da veia mesentérica superior. A união da veia esplênica e mesentérica superior acontece aqui na região posterior ao colo do pâncreas. Aí forma-se a veia porta e a veia porta vai se direcionar ao fígado. O suprimento, o fluxo de sangue da veia porta é o principal fluxo sanguíneo hepático. Cerca de 70% do sangue que passa pelo fígado é proveniente da veia porta. Apesar do sangue ser um sangue desoxigenado, essa veia porta traz diversas substâncias que foram absorvidas pelo trato gastrointestinal e precisam passar pelo fígado para sofrer processos metabólicos. O outro vaso que nós podemos perceber aqui é o tronco celíaco e desse tronco celíaco à direita origina-se a artéria hepática comum e essa artéria hepática comum ela se divide e uma das divisões é a artéria hepática própria. Essa artéria hepática própria vai se ramificar em uma hepática esquerda e uma artéria hepática direita. Então, o sangue das artérias hepáticas artérias hepáticas direita e esquerda direita e esquerda elas contribuem para um fluxo de 30% e esse fluxo é o que vai nutrir os hepatócitos as células dos ductos biliares. Para que isso aconteça na face visceral nós vamos perceber uma abertura já que o fígado é uma víscera parenquimatosa uma daquelas vísceras maciças e essa abertura é a chamada porta hepática em outros órgãos o termo usado é hílon e por essa porta hepática passam nervos, vasos linfáticos e nós temos a entrada da veia à porta das artérias hepáticas direita e esquerda e a saída do ducto hepático comum que vai transportar a bile ducto biliar. Percebemos também nessa vista visceral o lobo hepático esquerdo o lobo hepático direito o lobo aqui caudado e o lobo quadrado mas funcionalmente é dividido em dois lobos e o médico britânico James Kentley ele fez com que a divisão essa divisão é uma divisão pela distribuição vascular aqui dentro do fígado mas superficialmente a gente pode estar só uma linha vertical que passa pela veia cava superior indo em direção à vesícula biliar e aí nós dividimos o fígado funcionalmente num lobo funcional direito e um lobo funcional esquerdo. Nessa figura ela representa as divisões de segmentos hepáticos feita pela divisão dos vasos e dos ductos intra-hepáticos observe que essa setinha azul mostra a veia porta e a veia porta se ramifica dando dois troncos um para o lado esquerdo e um para o lado direito que depois vão se ramificar e as artérias hepáticas a artéria hepática esquerda e a artéria hepática direita acompanham assim como os ductos pequenininhos entrepáticos também vão se somando e caminhando junto e aqui eu formo então uma árvore vásculo biliar que vai dividir o fígado em oito segmentos fluxo de entrada e a saída três veias hepáticas uma veia hepática direita uma veia hepática esquerda e uma veia hepática média e elas vão drenar para a veia cava inferior como que nós dividimos esse fígado primeiro é por conta da distribuição vascular traçamos uma linha horizontal nesse fígado e separamos aqui os segmentos chamados de segmentos posteriores dos segmentos anteriores sabemos que aquela linha de Kandley divide o fígado em metade esquerda e metade direita e agora nós fazemos o seguinte essa metade esquerda ela pode ser subdividida verticalmente numa porção lateral então aqui por exemplo seria a porção posterior lateral anterior lateral e uma porção medial que supostamente seria posterior medial e anterior medial o somo posterior lateral anterior lateral posterior medial anterior medial e do lado direito a mesma coisa verticalmente uma parte medial e outra porção lateral e por meio dessa soma de nomenclatura agora eu posso pensar nos oito segmentos hepáticos segmento um dois três quatro cinco seis sete e oito eu não vou escrever a palavra segmentos eu vou abreviar o nome dos segmentos para ficar mais prático o vídeo o primeiro segmento ele representa o lobo caudado então o primeiro segmento é o segmento do lobo caudado ou o segmento posterior aí eu vou fazer a numeração agora no sentido do relógio no sentido horário vou fazer assim desse jeitinho aqui eu vou fazer a numeração no sentido horário então ficaremos aqui segmento dois segmento três segmento quatro é um segmento inteiro aqui medial segmento cinco seis sete e oito é que a gente já percebe que os segmentos mediais quatro cinco e oito e segmentos laterais dois três seis e sete e a nomenclatura ficaria assim segmento dois é um segmento posterior lateral esquerdo segmento dois posterior lateral esquerdo segmento três anterior lateral esquerdo segmento quatro é o segmento medial esquerdo o clube divide em fração A e B mas segmento medial esquerdo segmento cinco segmento anterior anterior medial 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 direito segmento seis segmento anterior lateral direito anterior está na parte anterior lateral direita segmento sete posterior lateral direita direita e segmento oito segmento posterior medial direito e essa é a segmentação hepática direita e é direita